Rapaz, a pessoa que é inocente, quando ele não estuda e não tem muito conhecimento, a gente tem até que perdoar ele. Meu pai pensava que as pessoas estavam dentro da televisão. Aí nós lá em São Luís, estava passando aquela novela O Rei do Gado, e o ator na época era o Antônio Fagundi. Aí tinha pegado uma queda de avião na beira do Araguaia, e o vaqueiro dele, capataz da fazenda, do que o Antônio Fagundi era o Rei do Gado, era aquele Stênio Garcia, que fazia o Zé do Araguaia. Rapaz, o papai chorava no pé da televisão, e a gente não podia explicar, que ele era ignorante, mas zangava. Ele era tão, ele pensava no ver dele, que as pessoas estavam dentro da televisão. Quando, naquele tempo, o Ronaldinho, o fenômeno estava no auge, e aí o Ilha Bono dizia, boa noite. E ele desce a estrela da televisão, boa noite. Aí o Ilha Bono dizia assim, o passo do Ronaldinho, o fenômeno, foi vendido para Milão, na Itália, por tantos milhões de reais. E ele me chamava, meu filho, eu digo, não tem esse rapaz, o Ronaldinho, eu digo, tem. O cabo acabou de me dizer aqui, que disse que o passo dele foi vendido para Milão, na Itália, por cento e tantos milhões de reais. E aí o Ilha Bono dizia assim, se o Jornal Nacional volta já. Aí ele disse assim, ele me disse que volta agora, e eu vi ele descer aí de cabeça abaixo. Pois é, na hora que o Ilha Bono dizia, boa noite, ele disse, boa noite. E ele pensava que ele estava vendo ele. Então, o Miguel Falabella trabalhou numa novela, e ele viu o cara matando o Miguel Falabella nessa novela, né? E aí o Miguel Falabella aparecia no video show de, fique com Deus, e aí botava as mãos assim, e aí ele almoçando. Rapaz, eu não quero nem te olhar, o que eu fiz foi ver os homens te matando, tu já aparece aqui de novo com o negócio de fique com Deus. Eu não quero nem ver mais esse homem. Esse homem, eu vi o cabo matando ele, que é afogado, rapaz. E agora, rapaz, é difícil de mais mexer com esse povo mais velho. Então, esse pessoal nessa época do coronavírus, tem que ter muita paciência com eles.